Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Por meio do Projeto de Lei nº 223-2015, o deputado Marcelo Moraes quer proibir no Estado a chamada venda casada de serviços de telefonia, televisão por assinatura e comunicação multimídia. A matéria segue a orientação do Código de Defesa do Consumidor quanto ao condicionamento de fornecer produto ou serviço vinculado a outro, o que é considerada prática abusiva. Conforme o Projeto de Lei, é vedado ao fornecedor dos serviços relativos ao serviço telefônico fixo comutado, ao serviço móvel pessoal, ao serviço de comunicação multimídia e aos serviços de televisão por assinatura, condicionar, obrigar ou induzir o consumidor a adquirir serviços, bens ou equipamentos que não sejam de seu interesse, bem como a não ser compelido a se submeter a qualquer condição salvo diante da questão de ordem técnica para recebimento do serviço, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. A lei poderá ser regulamentada para garantir sua execução. Na justificativa, o deputado Marcelo Moraes destaca a proibição desta prática expressa no Código de Defesa do Consumidor desde 1990, classificada como abusiva e, portanto, proibida pelo ordenamento jurídico relativo às relações de consumo. É uma regra geral que vale para todos os segmentos da economia, incluindo também as telecomunicações, afirma o parlamentar, que aponta ainda a prática cotidiana das empresas prestadoras desse serviço, forçando o cliente à aquisição de produtos e serviços que não são de seu interesse por meio de vendas casadas. Muitas vezes, a venda é apresentada como o suposto benefício concedido ao cliente, na forma de pacotes ou combos, contendo dois ou mais serviços cobrados de forma abusiva e separadamente. Música Música Música